Oi, hoje estou aqui trazendo o Super Mario Bros Deluxe de Game Boy Color Que não é nada mais nada menos que um port do jogo original para Game Boy Só que ele tem algumas coisinhas a mais Então eu estou trazendo aqui Passa aí o que está na tela, o de sempre, né? Ih, vamos nessa Tá lá, né? Que é o original Game, os Challenges Que eu já fiz um, aliás O Versus Game, que é tipo... É tipo o multiplayer Não, é o multiplayer do jogo Só que preciso de um outro Game Boy para fazer isso E como eu estou só emulando, não tenho como fazer Eu também preciso de outra pessoa Que complica ainda mais Olha só, esse daqui é... É, ele é bem parecido com o original Provavelmente a maior diferença dele é a câmera que é mais próxima do Mario E tipo, acaba gerando um estranhamento assim de começo Mas a gente acaba acostumando, né? Então tá lá, né? Tá aí Tá aí Ah, não vou pegar tudo Olha só, rapaz Esse daqui é praticamente speedrun Não é que eu enrolei ali um pouquinho no começo Mas speedrun Aí Olha só Rolou Primeiro assim Yeah Yeah Rolou 26 mil pontos Rapaz Já consegui 32 e... Seiscent Não 32 mil e seiscent Ou coisa do tipo Por causa do challenge lá Tá aí Ok Muito simples É Mario também, né? Não tem segredo Tá, aqui tem que... Peraí, deixa eu... Ué, ele não agacha? Tá, ele agacha porque ele não tá indo Ué, ele não agacha porque ele não agacha porque ele não agacha porque ele não tá virando, rapaz Aí Aí Ui Tá Nossa, achei que não vinha Que medo Ó, fui Aí, já vamos pro quarto mundo mesmo porque aqui não... Aqui não tem sossego Quarto mundo Eu não acho que eu vou zerar nesse episódio até porque a partir do... do... como que é? Do... segundo... peraí... segundo nível do último mundo eu já tenho um pouco de dificuldade pra ser sincero Mas... vamos lá, né? Vamos tentar chegar mais um monte que a gente consegue Quer dizer, eu chegar, né? Não é vocês que tão jogando Ô, cuidado Ah, poxa Tá, eu tenho umas quatro vidas aí Cinco vidas, né? Olha que bacana Tá Poxa, rapaz Ok, né? Vamos nessa Poxa, esperava mais Tá, vamos lá Tá Tá, eu vou ir mais lento dessa vez Uh, cuidado aí Tá Ai Por favor, não me atrapalha Me atrapalhou, mas... Deu pra... Cuidado Ah, é A partir daqui já começa a ter uns pulos perigosos Nossa, cheguei no... No lugar ali mais pequenininho Mas ok Uau Pessoal, muitos pontos Que alegria Perdi aí um punhado de vida Mas tá ok Tá, vamos nessa Tá aí Muito simples Como tirar doce de neném Não faça isso, por favor Eles merecem um doce Ou não Tanto vai Aí Pegar o segundo... Segunda Warp Zone Eu caí Mas tá ok É só subir aqui Ui Calma lá Tá meio complicadinho Ah, foi Muito tranquilo, rapaz Aí Ui Tá, que mais Tá, vamos pro último nível mesmo Talvez eu zere nesse episódio O que eu acho meio difícil Pra ser sincero Mas... Né Por que não É quase um speedrun, rapaz É só colocar um número ali do lado Quer dizer, um timer ali do lado E vira um speedrun Aí Consegui aqui Ops Eu sei que tem como Pular esses bichinhos aqui Essas piranha plant Sem... Sem esperar Só que Demanda um pouco de... É... Como que é? Demanda um pouco de habilidade Tipo, eu já... Eu até consegui algumas vezes fazer isso Só que eu morri mais do que eu consegui Então... É pra que arriscar Ok Já corre aqui, rapaz E... Tá lá Ih, aqui tem... Não, não é esse daqui Tem um pulo pior Ih, eu quase caí Não faça isso comigo Não me ass... Ah, velho Ok Tem duas vidas Faça essa vida Valer a pena, hein Senão serei obrigado a usar Save Stains O que não é legal Tá, vamos lá Ui Tocou meu celular Obrigado por atrapalhar meu vídeo Vamos lá, né Calma lá Tá, é só esperar Muito, muito fácil Ui, cuidado Ui Já deu ali um medinho Calma lá Tô correndo, mas Ai, mas Eu acho que nessa parte aqui Dava pra ficar andando, né Não, mas Ah, velho Tá, serei obrigado a usar Save Stains Mas É, talvez não Ah, não Continue Quem precisa de Save Stains Aqui é Que eu jogo Como se estivesse No próprio videogame Inclusive Eu tô pensando em pegar esse jogo Pra ser sincero Tudo bem que eu já tenho Mario Land 2 Que eu gosto muito, aliás Eu só acho ele meio curtinho Mas Ele é muito bom E é Eu acho que eu nunca disse isso antes Mas eu tenho um Game Boy Olha só que legal Eu tenho Um Game Boy Um Xbox 360 Em breve terei um Wii Tá na casa do meu tio Então Teoricamente ainda não tem E O que mais? Eu tenho Já disse que eu tenho Game Boy Mas É, eu tenho Sou quase um colecionador Quase porque eu não coleciono muitas coisas Eu só quero jogar videogame Nossa Ah Ia falar que foi porquinho Falar que foi porquinho Tá, pelo menos a gente volta nessa fase Creio eu Name Peraí A gente não volta na mesma fase? Ok Rapaz Vai Arthur mesmo Sem criatividade Pra bolar um nome engraçado Ah Deu espaço certinho Tá Eu tô em que posição? Tô em oitavo Que isso Luigi? Logo em Primeiro Rapaz Ah não Tem como continuar Eu só me desesperei A toa Tá Mas essa É a mesma fase Eu acho Sim É a mesma fase Tá Eu vou tentar zerar o jogo Eu já disse que eu Não sei se eu vou conseguir Mas É Não custa tentar Calma lá Ok Calma lá Meu mini jovem Mini jovem Eu podia ter pulado por cima Em vez de esperar Mas Ah já esperei Daqui eu Já tenho um pouquinho de medo De pular e morrer Já não quero fazer isso Tá Aqui é só correr pra frente Não tem segredo Aí Vamos Aqui já Cuidado Sem nenhum erro Por favor Só foi falar Ok Eu acho que a gente volta Já Não Eu ia falar que a gente voltava Tipo no mesmo lugar Mas Estava errado Here we go Dispular pra frente Não tem segredo Já disse milhares de vezes Ih Cai Mas Tá ok Esperar Tá Vamos lá Eu acho que eu já zerei Algumas vezes O O Mario 1 Só que Não Acho que eu usei Save State Eu ia falar que eu não usei Mas Provavelmente eu usei Ok Não Mas dá pra passar Muito simples Eu já passei um punhado de vezes Se eu já passei Eu consigo passar de novo É só não ser bobo E Ui O que que eu ia falar Nossa Esqueci Já é o final da fase Viva Ou não Eu estava errado E eu caí Espero que ele seja Seja um Perdão Seja um Checkpoint Pelo menos Não era Estou tremendamente triste Brincadeira Ok Tá Dessa vez vai Eu acho que vai Espero que vá também Nenhum segredo aqui Vamos Com cautela Com cautela Se ganha lua Acho que isso não é o ditado Mas Bem que poderia ser Ok Poxa Tinha um bloco ali Quem botou aquele bloco ali Cara Tá Se bobear Deve ter uma vida ali Né Não Acho que eu não vou Não vou procurar não Tô com um pouquinho de medo De morrer É Só foi falar né Ok Essa vai ser Minha última tentativa Se eu morrer Já é Elvis Ou não Tanto faz Se eu tiver afim De jogar mais Eu vou jogar mais Ok Calma lá Amiguinho Vamos ser cuidadosos Sem mortes Acidentais Falei ocidentais Sem querer Acidentais Tá Ok Muito simples Um bebê Vá farei isso Mas será que um bebê Faria isso É brincadeira Tá aqui Só por lá Yeah Aqui já é o primeiro pulo Perigoso Aqui é mais perigoso ainda Foi muito perigoso Realmente Eu falei que Essa ia ser a última vez Mas tô com vontade De jogar Então Vamos nessa né Yeah Até eu enjoar Ou bater 15 minutos De vídeo Ou coisa do tipo É Vamos nessa Ui Calma lá Moleque Moleque Ui Vamos lá Tá lá Ó o Lumba Nossa Eu chamava ele de Zumba Quando eu era criança Aí Ok Tá mais difícil Do que Do que era pra ser Pra ser sincero Tô morrendo por besteira Aqui Eu já Eu já passei Dessa fase Algumas vezes Não é complicado Eu não sei porque Eu tô morrendo tanto Também Deve ser um pouco Por burrice Com certeza Mas É Deve ter alguma Outra explicação Maribolante É Nossa Como que é a palavra mesmo Nossa Não lembro Maribolante Eu sei que não é Ok Meliborante Não É Fugiu a palavra Tá Essa parte aqui É a parte onde Eu mais morro Não Não é essa Logo em seguida Tá Mas Ui Por que você veio pra esse lado Gumba Tá Eu sei que aqui Ui Por favor Eu achei que aqui Era o final da fase Eu pulei direto Morreu Morreu Tá Esse daqui É o mais perigoso Mas foi de primeira Moleque É isso aí Ah Aqui já é o final da fase Disse eu lembro Nossa Que Nossa Cagaço De errar Um pulo aqui Velho Tá Pelo menos é o final da fase Viva Passei Eu não sei se eu vou completar Já disse isso mil vezes Nesse vídeo Mas Eu vou tentar né Por que não Nada que uns cortes Na edição Faça me parecer melhor Mas ok Vamos nessa Ui Cuidado Oh Não Não Tá Esse bichinho é Muito chato Eu te conheço Te conheci na faculdade Besteira Cuidado Ai não Por que Não faça isso comigo Tá Deixa o menino pular Ser feliz Por que Você tinha que fazer isso Comigo Lá aqui Você era tão legal No Mario 64 Seja legal aqui também Tá Agora eu vou ser Ok Eu sei que tem como matar ele Mas ele volta Então Não adianta de nada Pra vir aqui por cima Por que eu tô morrendo Pesteira Cara Não é difícil Tá Acho que essa vai ser a última Ok Não lembro se eu passei Dessa fase Eu acho que sim Mas eu lembro Que eu já sofri Uns bons bocados Nela Ok Vamos lá Speed run Speed run Rapaz Tá Deixa o Bullet Bill Vem embora Oi Nossa Agora Nossa Tô com muito medo Cara Ah Velho Infelizmente É assim que a gente termina Bem Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Faça aí Que está na tela De sempre E até a próxima Tchau Tchau Tchau